Olá, seguidores do Júnior Alar. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Laí Ribeiro. Como você sabe, sou cardiologista e nutrólogo, além de autor de 38 livros e mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas internacionais indexadas. Vivi durante 17 anos nos Estados Unidos e trabalhei em três universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Hoje, dedico cerca de 8 a 10 horas diárias do meu tempo para estudar medicina. Uma realidade que não faz parte da vida da maioria dos meus colegas, pois trabalho em consultórios e hospitais. Busco, com este conhecimento, transformá-lo em informações práticas capazes de melhorar a saúde de todos. São essas informações que transmito para você, seguidor ou seguidora, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Se você me acompanha, sabe que recomendo uma medida simples e eficaz para a melhora geral da sua saúde. Um copo de água com limão em jejum. Recentemente, fui alertado sobre um colega médico, que é contra essa prática. Ele diz que isso gera um pH muito baixo, causando lesões estomacais. Tive a oportunidade de ver seu vídeo de 15 minutos e concordo com quase 100% do que ele disse. Mas, infelizmente, ele cometeu um equívoco que muda todo o contexto. Por isso, me sinto na obrigação de apontar o equívoco do meu colega, deixando você, seguidor ou seguidora, decidir qual é a verdade. O pH do suco de limão é em torno de 2. O pH do suco gasto também é em torno de 2. Você pode confirmar em uma pesquisa no Google. O pH da água de torneira que passa pelo filtro é em torno de 7,5. Quando diluído em 200 ml, um copo quase cheio de água, o suco de limão, ao se misturar, terá o seu pH aumentado e a água terá o seu pH diminuído. Um limão gera em torno de 5 ml de suco. Portanto, um copo de água com limão terá 200 ml de água, com pH de 7,5, mais 5 ml de suco de limão com pH de 2, um total de 205 ml de volume. Calculando a média aritmética ponderada, o pH da mistura será 5 ml de limão vezes 2 do pH, mais 200 ml de água vezes 7,5 do pH, dividido pelo volume total 205. Isso nos traz o resultado de 7,36. Esse é o pH aproximado da mistura do limão com a água do copo. Como você pode ver, isso é bem diferente de um pH de 2 apresentado pelo colega. O pH em torno de 2 só aconteceria se o suco de limão fosse ingerido sem água, o que não é o caso. Para que você tenha ideia, o pH de alguns refrigerantes é em torno de 2,5. Portanto, se a água com limão com pH de 7,36 faz mal para o estômago, imagina o estrago provocado pelo refrigerante. Meu colega afirma que a água com limão é prejudicial por causa do baixo pH. No entanto, ele se esqueceu de calcular o pH do suco do limão diluído em cerca de 200 ml de água. O pH calculado da mistura, usando a média aritmética ponderada, em que o volume do suco de limão, 5 ml, é muito menor do que o volume da água, 200 ml, resulta em um pH final bem diferente do calculado pelo colega. Há 22 anos, eu, Laí Ribeiro, tomo o suco de um limão diluído em 250 ml de água, todas as manhãs, em jejum. Recomendo que você também faça uso disso. Estou sempre recebendo depoimentos de pessoas que seguem essa recomendação, relatando sobre a melhora em suas vidas. Meus alunos, que também recomendam água com limão aos seus pacientes, me relatam os resultados positivos alcançados. Sei que fui o pioneiro ao falar sobre a importância da água com limão, tão benéfica para a saúde. Fico feliz em saber que muitos profissionais da saúde adotam essa prática, divulgando os resultados nas suas redes sociais. O que é bom para a saúde e precisa mesmo ser divulgado. Sugiro mesmo para você, aguardando o seu depoimento após 30 dias de consumo do suco de um limão espremido em um copo d'água em jejum. Lembre-se que ao chegar ao estômago, o pH será em torno de 7,36, uma das substâncias mais alcalinas que você irá ingerir durante o dia. Em outra ocasião, farei um vídeo sobre os benefícios dos principais ingredientes contidos no limão. Peço que divulgue essa informação nas suas redes sociais. Muito obrigado antecipadamente. Amor e sabedoria para todos nós. Fico por aqui. Até sempre.